Salve, salve amantes do automobilismo virtual, que quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 2019, o canal focado em macetes do jogo para iniciantes e divulgar os recordes dos pilotos mais rápidos do Brasil e também divulgar as ligas do automobilismo virtual. Aí, esse vídeo nós vamos tratar de setups para o circuito de sorte o GP oficial da F1 na temporada de 2019, além dos setups, também comparar aqui, vamos ver os tempos mais rápidos registrados entre os pilotos. São 400 pilotos inscritos até agora aqui na lista de tomada de tempo aqui do canal e estamos chegando aí a mil inscritos no canal. Agradeço a todos que você que se inscreveu aí, aproveita essa oportunidade aí para conhecer um canal exclusivo para o game. Fórmula 1 2019 para Xbox, PC e PS4. Se você não achou seu nome na lista de tomada de tempo, achou algum amigo, compartilha esse vídeo. Aí a gente está sempre fazendo, semana a semana, os recordes. Primeiro, vamos aí copiar alguns setups aqui, passar para vocês alguns setups. Jorge Silveira é o tempo mais rápido em Sochi na Rússia. Está aí a assistência que ele usa apenas o ABS, 2,6 de asa, 50 ali, 50 de diferencial ativo. Ele deixa ali a cambagem traseira no mínimo e também deixa o carro bem macio aí, tanto em altura com a barra estabilizadora 11 alta ali em 11 e bastante pressão nos freios. Ele que guia no controle, tá? Sem assistências no controle do Jorge Silveira. Vamos agora para o Pedro Henrique, Paz Aero 2, usando diferente ali a aerodinâmica, bem diferente também a diferença é ativo. Ele está andando sem nenhuma assistência, tá? ABS também está desligado, a cambagem ele deixa padrão tudo no máximo, então no mínimo. Deixa ali as barras na frente, 7,6, as barras estabilizadoras dianteiras e traseiras. Pressão de freios ele deixa em 100%. Vamos ao terceiro ali e agora com assistência, ali as opções com assistências do outro piloto aqui do AV, o Vinícius, GRP Vinícius, está na posição 28 aí dos tempos mais rápidos em Sochi. E ele usa bem diferente ali a parte de suspensão, trazendo um pouquinho mais, menos mole, vamos dizer assim. E um pouquinho diferente, você copia depois os setups aí e usa eles como base para os seus tempos. Agora vamos para o molhado, pista molhada. Temos aí o Nico Huckerberg, ele que recentemente é campeão do campeonato da Liga Pro F1, tá? Eles têm os campeonatos de mini-temporadas ali de 8, tem outros GPs. E ele foi campeão e aí estão as configurações que ele usa para a chuva. Ele até coloca ali um pouco mais alto ali o toy, né? Normalmente os pilotos deixam no mínimo, aumenta bastante a altura do carro, da altura do carro, está ali para evitar a coplanagem. Uma suspensão até mais dura para evitar os solavancos, os saltos. Na chuva é muito comum, você tem que tentar achar o carro o mais estável possível, subindo a aerodinâmica. Agora sem assistência nenhuma, vamos aí para o garotinho que corre lá na Liga Online F1. O garotinho tem o segundo melhor tempo e o melhor tempo na chuva sem nenhuma assistência. Galera lá das categorias da Lof, algumas categorias já vão tirando todas as assistências além da Elite. E está aí o setup dele que está usando para chuva. Ele deixa o inativo ali 83% para facilitar o contorno de curva, diferenciar o inativo alto. Aumenta também a altura do carro, ele deixa no máximo. 11,11 para andar sem assistência. 90 de pressão de freios, balanceamento ali entre traseiro e direito, 54. E finalizando aí deixa a pressão no mínimo. Claro que a pressão você muda bastante para a corrida, mas também pode ser ajustável, ajustável ali na chuva para que tenha todo o contato dos pneus com o asfalto, com a pista. Aí estamos aí o Huckenberg usando com assistência. Você que é iniciante no jogo, ele está usando ali a cambagem dianteira no mínimo, diferente dos outros pilotos aí na chuva. O carro ali de altura mediana não chega a ser tão alto, a suspensão e também pressão de freios altas. Deixa também no mínimo ali a pressão dos pneus. Agora vamos aos récordos. Vamos aos récordes de todos os tempos brasileiros registrados aí em todos os circuitos do game. Pedro Henrique ainda é o tempo de 1,19572 na Austrália. Aqui nesse vídeo a gente vai mostrar o top 50. Então vamos ver se você aparece aí no PS4 ou encontra algum amigo aí, como outros colegas ali que já estão fechando. Vou mostrar também aqui o Pista Molhada. O Jorge Silveira ainda é o recordista desde o dia 20 de agosto. Agora vamos para o GP do Bahrein e Pista Seca. O Bruno Esportes ainda é o melhor tempo, mas já tem bastante gente andando na casa de 1,26 aí no Bahrein. Aparecendo o Rias ali da Autopro, está aparecendo aí o Romário. Aparecendo o Franzinho também. E o Franzinho e o Cristo ali entre o top 50. O top 50. No Bahrein, no molhado, o Jorge Silveira, desde que bateu no dia 20 do 8, o tempo do Huckenberg, é mantido ali como recorde de pista molhada no deserto. Pedro Henrique ainda lidera várias tomadas de tempos aqui também na China aí. Um dos melhores tempos em vários circuitos. Temos aí o BRT Matheus aparecendo em top 50 também. O Bruno Degas também. E aí o Clem Mui Madri. Tem bastante gente nova chegando aí. Como eu disse, há 150 pilotos inscritos. Jorge Silveira lidera numa olhada ali em Xangai. No seco, em Baku, no Azerbaijão, o Hart Rollab continua com recorde desde o dia 15 de agosto. Aparecendo também outros pilotos aí. O Jofre entrando também. O Jofre aí, veterano. Luke Lira aparecendo no top 50. Nicolás Faísca também tem o da Amigos F1, R. Leite. Também aparecendo o Ricardo Leite lá da Amigos F1. E o Nico Huckberg, o Alex, lá da Liga Pro F1, liderando no molhado. Vamos agora para Barcelona. Pedro Henrique ainda é o melhor tempo, único a andar na casa de 1,16 desde o dia 10 de agosto. Temos aí o Alí Tavares aparecendo entre os 50. O Neves Stein. Tem o Barata também. O Borjão aparecendo também entre os primeiros ali. E o Claribike também são outros brasileiros aí que participam até de ligas dentro do jogo. Jorge Silveira é o melhor tempo em Barcelona na chuva. Em Monte Carlo, desde que bateu o recorde do Rafa Dauer, ele está liderando ali desde o dia 15 de agosto. O Pedro Henrique com o melhor tempo. O Zampa entre os 10 melhores ali usando assistência. Tem o Jota Colasso. O Rallison Correia. O Rashi, amigo, corre comigo. Segunda-feira, 2018. O Baby Fitts também. E o Alex aí fechando o top 50. Além do Cleberson Joyce, ele está na posição 49. No molhado em Mônaco, Junior Mello é o melhor tempo recordista. Ele e o Paulo Juppa ali juntos com os tempos muito próximos. Vamos ao Canadá. Em Montreal, circuito Gilles Villeneuve. Temos aí o Pedro Henrique, 1,079. Aliás, Gilles Villeneuve será o carro da Ferrari 79. Que a gente vai fazer um forfã nesse domingo, às 21 horas. Além de fazer corridas também de 25% com os carros modernos. E aí o Edson Moraes aparecendo em pista seca ali. Tem o Paulo Cidrini também. O Kaká Fesol. Entre os primeiros 50 tempos aí no Canadá. E o Jorge Silveira. Seguido com o Henrique Rolebes sendo uma assistência. Numa olhada em Montreal. Chove muito no circuito. Principalmente em Lobos aí online. Estamos agora na França, no pista seca. O Jorge Silveira ainda tem o melhor tempo ali de 1,29 e 1,77. Ninguém bateu. Mavericks aparecendo. Nefestai aparecendo. Escobar. Olha o Bil pega na manga também. Temos ali o Irã Lima. Que participa de vários campeonatos. O Arthur Tuta também. Dionísio Bruno. Entre os 50. E o do Lopes. Bastante gente nova chegando cada vez mais aí. Tomada de tempo aqui entre os brasileiros. Jorge Silveira. E o Nico Kuckeberg tem os melhores tempos. Jornal de Mello é o melhor ali. Sem assistência. Vamos agora para Spielberg da Áustria. Ou o circuito de Red Bull Ring. Teve uma atualização e mudou o nome. Será que acabou o patrocínio lá? O name rights do circuito. Mudou aí de novamente para Spielberg. Como era conhecido antigamente. Estamos aí nos melhores tempos. Muita gente aí da Liga Online F1. Temos ali o Christian BR. Também RJ BR. Nedo Quintas aparecendo aí. Também o da FBAV. Leandro Farias. E o Borjoli na posição 51. Tem o Medelhos ali. E boa parte do pessoal da FBAV. Andando de seta padrão. Jorge Silveira. No molhado. É o melhor tempo na Áustria ainda. Bastante tempo já. Esse recorde mantido dele. Ainda ninguém conseguiu bater. Botar ali novamente. Bruno Sport na Grã-Bretanha. Seguida ali do Rodrigo Extreme. Aí são os melhores tempos na Grã-Bretanha. Mantido o recorde também essa semana. Temos aí o Diobrandinha aparecendo. O Felipão ali da Lof. Tem o Capitão Nascimento também. Mavericks e o Rafa Camila. 972 entre os 50. No molhado. Jorge Silveira. 1.39.7. É o melhor tempo em Silverstone. Circuito que dá até para andar de seta padrão. Dá para andar bem em Silverstone de seta padrão. Vamos para a Alemanha. Rock'n'Hire. Bruno Sport é o melhor tempo. 1.10.230. Desde a atualização do jogo onde baixaram os tempos. Ali o Barata externo também aparecendo. E ninguém conseguiu bater o recorde aí de Rock'n'Hire dele. Tem um Ville aí. Bastante gente da Lof. Fizeram uma corrida recente também em Rock'n'Hire. EVH Medanha também aparecendo aí. Outros pilotos que não apareciam ali entre os top 10. É interessante mostrar também. Seja top 20, top 30, 50. Mostrar quem está no caminho. Jorge Silveira é o melhor tempo. Seguido do João e deu aí no molhado. Agora na Hungria. Um Garurim. Pista seca. Bruno Sport seguido também. De Rodrigo Streams ali. João e deu. Aparece o Geraldo também da FBAV. Aparece o Vini Bianchi também. Aparece também aí o Caio Santos pela primeira vez ali. E o Lucas Peck. Que está jogando mais Grand Tourism Sports. Mas está aí o Lucas Peck sem nenhuma assistência. Ele está migrando aí para sem nenhuma assistência no Fórmula 1. Já o Silveira. Bruno Sport colados ali. O Juno Melo sem assistência nenhuma. No volante aí entre os primeiros na Hungria. No molhado. Na Bélgica em Spa. Depois que bateu o recorde do Paddock. Continua mantido desde o dia 26 do 8. Aí o Bruno Sport. Temos ali também o HP Barros. O Thiago Areng. Corre lá. E também na Real XP. Comentarista também na Real XP. Tem o Leo Matz também. Corre na Real XP. Tem o Bruno Ofreitas ali entre os 50. Hart Hall Lab é o melhor tempo. E Spa no molhado sem nenhuma ajuda. Ele que anda com visão dentro do carro ali. Cockpit. Sem linha. Aí o Pedro Henrique na Itália. Em Monza. O melhor tempo ainda. A pista veloz. Aparece o Luiz Cassan entre os 20 primeiros ali. O Samuca. O Lucas Durão também aparecendo. Corre várias ligas aí. O Lucas Durão. Bruno Stop and Go fechando ali entre os 50. Tem o Hart Eduardo também. Que anda sem nenhuma assistência. Entre os 50 tempos registrados. Uma olhada em Monza. Jorge Silveira. Com o ABS ligado. Tem o 1.34. 5.6. Melhor tempo ainda. A ser batido. Em Singapura. Último GP oficial da Fórmula 1. Na semana passada. O Pedro Henrique aí com o 1.34. 0.34. Tá chegando um vídeo legal aí. Sobre recorde mundial do Xbox One. No circuito. Johnny Speed aparecendo ali. Guerreiro Moraes. Wanda Suzumaki também aparecendo. O Urias também aparece aí. O Christian BR ali. Entre os primeiros aí em Singapura. Muita gente andou em Singapura, né? Vou mostrar a Rússia também. Cabarrabo ali. Muita mais de 150 tempos registrados. O Hart Rolet é o melhor tempo. Numa olhada em Singapura. Buscando índices aí pro F1 Sport. Jorge Silveira na Rússia é o melhor tempo. Vocês viram aí dica de setup ali com ele. Na casa é de 1.30. Tem o GRP Vinicius. Vamos passar aqui na Rússia. Muita gente treinou. Tem muito GP, né? Nas ligas do AV. Todas as plataformas aí no circuito da Rússia. É o circuito da vez. Ganha um pouco de views a mais. Ali muita gente busca. Tem o clima, a atmosfera de andar. E aí eu tô mostrando pra vocês aí. Aparecendo todos os pilotos aí registrados. O Tio Chor. Aparecendo o Coyote também. Conheci ali no F1 2018 ainda. O Bofante que eu corri em 2015 com o Bofante. Faz tempo que eu não vejo aí. O Léo Fernandes fechando ali entre os 151 tempos brasileiros registrados aí no circuito de Sochi. O Hulkenberg é o melhor tempo na chuva. O garotinho que a gente citou no vídeo aí. Um setup sem assistência. Ali é o melhor tempo numa olhada. Vamos agora pro próximo GP oficial aí. Suzuka. Gasta com circuito muito complicado. De muita punição. Gasta muito pneu. Muita gente andando bem. Lugana aí. Aparecendo ele que corre lá na equipe. Acho que Elite, né? Da Gran Turismo Sport. Do pessoal lá da GTLX. Da Brasil. Automobilismo. Muita gente também. Luiz Hortz aparecendo de 50. Tem muita galerinha que anda no F1. E anda muito bem também no Gran Turismo Sport. O Cristo ainda é o melhor tempo. O Cristo que foi campeão. Recentemente aí também. De liga. Lá na Pro Driver. Foi campeão. Caiu no colo dele. Depois do acidente em Interlagos. Lá foi campeão. Parabéns aí ao Cristo. Nicolas Faísca aparecendo aí no México também. Ainda tem pouco tempo registrado no México. Dos 50 aí. Deve ter uns 50, 60 tempo registrado. Mas tá chegando a vez. Olha o King Gouveia aparecendo aí pela primeira vez. Busy the Dirty também. Adicionei ela essa semana. Com o amigo. Pra participar é só adicionar com o amigo a F1 Pro Series. A F1 Pro Series. É a PSL e deu. E com o Ruckerberg liderando aí no Molhado e no México. É só adicionar. Porque aí você entra na tabela de amigos ali. E é onde estão registrados aí os tempos dos brasileiros. Vamos aí. O Prazer 02. O Pedro Henrique ainda é o melhor tempo no circuito dos Estados Unidos. Circuito que muita gente vai dar também. Um circuito complicado. Ali o Ed. Da equipe Eagle. Que anda na Pro Race F1. Também aparecendo. Ainda há poucos tempos registrados no circuito dos Estados Unidos. No Molhado chove muito nesse circuito do Texas. No Game pelo menos. No Game. Temos aí os mesmos pilotos ali. No Molhado já fizeram a parte de treinar. Vamos ao Brasil. Descer de ponta a ponta. Brasil. Bruno Esportes aí na casa de uns seis. Ainda é um tempo a ser batido. Tem o Matheus Gregório. Que faz uns tempos loucos com o McLaren. Andar muito bem. Matheus Gregório. Certe. Tem ali o Gu Palhari. Gu Palhari também. Muita gente conhece. Dionísio Cacá Fezol. Aparecendo ali nos tempos brasileiros. Paulo Henrique ali aparecendo também. Na listagem. Você vê que a diferença é muito pequena. Já de um tempo para o outro. O Bruno Esportes é o tempo mais rápido. É um 1905 no Brasil. Usando a BS. Vamos para o último circuito. Circuito de Abu Dhabi. Mesmo tempo mantido ainda desde julho. Desde julho o Renner. Continua com o recorde. Ninguém conseguiu se aproximar do recorde. Não tem tido muitas corridas aí. Em Abu Dhabi também. Mas desde o começo do jogo. Lançamento do jogo aí. O Renner é o melhor tempo. O Borjão aparecendo ali. O Messi também. Dalof aparecendo também. O Nico Huckermberg aí dá o melhor tempo. Depois que ele bateu o recorde. Vôo Grandias. Amigos. Só queria agradecer todo o empenho aí. Do pessoal colaborando. Ajudando muito a galera iniciante. Com ajuda de setup. Sempre dicas. Tudo que eu passo no canal. Eu sempre confiro entre os melhores pilotos do AV. Que disputam vários campeonatos aqui no Brasil. E a iniciativa é essa. Para aproximar cada vez mais vocês. Deixe o seu like. Compartilhe entre os amigos. Inscreva-se no canal. O canal é exclusivo do Fórmula 1. E sempre tem alguma informação que pode ajudar a vocês. Além de as brincadeiras. As corridinhas online que a gente faz também. Um grande abraço a todos. E até a próxima. Vamos lá. Obrigado.